Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E guruzado, no vídeo de hoje vou comentar algumas paradas muito importantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar sobre stealth controles Se você tá querendo comprar o novo controle de PS4 ou de Xbox ou até mesmo dar aquela aprimorada na gameplay, tá ligado? Tenho certeza que você vai gostar muito dos controles personalizados da stealth O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS você ganha desconto na compra do seu produto, tá? Confira lá, tenho certeza que você não vai se arrepender nem um pouco Mas enfim, pra começar esse vídeo, eu quero falar das últimas duas fitas do Visitante As últimas duas gravações foram liberadas hoje aí nos desafios da prorrogação Uma delas você encontra lá no Suburbo Estrelado e a outra em Gotham City Olhem só essas últimas duas gravações aí Não tinha considerado, mas para acionar o dispositivo é preciso estar dentro do loop Por isso esta gravação apressada e peritiva Espere até o fim para ativar o sinalizador O temporizador precisa chegar a nada O ponto zero precisa ser contido novamente Se eles estiverem certos, tudo estará perdido Então esse é o desfecho da história aí das gravações do Visitante A quinta fita diz o seguinte Você e eu agora estão no loop, pois não tinha considerado Mas para acionar o dispositivo é preciso estar dentro do loop Por isso esta gravação apressada e primitiva E o último diálogo do Visitante fala o seguinte Espere até o fim para ativar o sinalizador O sinalizador no caso é o Rift Beacon, tá? O temporizador precisa chegar a nada O ponto zero precisa ser contido novamente Se eles estiverem certos, tudo estará perdido Novamente ele comenta sobre eles em letra maiúscula Então eu acho que eles não somos nós, tá? Eu acho que eles se referem a outro ser do mapa Outra parada que tem a ver com essa história de viagem no tempo e tudo mais Ou seja, esse é o desfecho final da história do Visitante Nessas gravações Então deixe nos comentários sua teoria a respeito dessas gravações Que eu achei muito interessante que eles colocaram Ao redor do mapa aqui no final dessa temporada E já que eu toquei no assunto do Visitante Você hoje já pode pegar o estilo secreto dele No caso, que é da cor branca Para a skin também para a sua mochila Quando você coletar as seis fitas do Visitante E as seis gravações É só você pegar a skin do Visitante A skin do cientista, no caso a skin secreta dessa temporada E ir lá no depósito empoeirado E você interagir com o painel do cientista Que você pega o estilo dele da cor branca Para a skin também Para a mochila, como dá pra ver aí na tela Ou seja, um estilo gratuito Pra você pegar agora aí na sua conta E bom, rapaziada Uma coisa que muita gente tá na dúvida É quando os teasers vão ser anunciados Todo mundo sabe que nas antigas temporadas Geralmente três dias antes do lançamento Da próxima season Eles colocam um teaser Nas redes sociais, né Oficiais do Fortnite Hoje é quinta-feira E a temporada lança no domingo Mas até o momento que eu tô gravando o vídeo Eles não anunciaram nenhum teaser oficial Da próxima temporada A não ser um vídeo Que eles colocaram agora há pouco Lá no Twitter Olhem só esse vídeo aí E aí Música Como deu pra ver nesse pequeno vídeo, eles não colocaram nada referente à próxima temporada. Então muita gente tá na dúvida se esse de fato é um teaser ou não. E na descrição, eles escreveram o seguinte. O Jones chegou um pouco tarde para pegar o ônibus e acabou fazendo um novo amigo. E pelo que eu notei, tem muita gente tentando descobrir algum segredo nesse vídeo. Algum easter egg colocado pela Epic Games. Mas pelo jeito, não tem nada de secreto nesse vídeo aqui, tá? É apenas um vídeo de humor que eles colocaram pra descontrair o pessoal. Mas eu achei muito estranho mesmo. Eles teriam que colocar esse vídeo logo hoje, três dias antes do lançamento da próxima temporada, tá ligado? E um detalhe bem interessante do vídeo é que todo mundo tá dentro do ônibus de batalha. E todo mundo sabe que o ônibus representa o começo da próxima temporada. Representa, melhor dizendo, o final do mapa que a gente conhece até o momento do Fortnite Bad Royale. Então quem sabe, eles colocaram todo mundo embarcando no ônibus pra mostrar que de fato na próxima season o mapa vai ser completamente modificado. Mesmo assim, por enquanto nada confirmado. Enfim, deixem embaixo nos comentários o que você achou a respeito desse vídeo aí bem misterioso compartilhado pela Epic Games. E bom rapaziada, outro assunto bem interessante é sobre o foguete. Todo mundo sabe que o foguete vai ser lançado durante o evento ao vivo do final dessa temporada que vai acontecer já nesse domingo. E bom, hoje é tarde, as sirenes do foguete já foram acionadas. Isso mesmo, olhem só esse vídeo aí. Esse som da sirene é exatamente o mesmo daquela antiga sirene do lançamento do foguete da quarta temporada. Indicando que em breve o foguete vai ser lançado e claro, vai ser durante o evento ao vivo no domingo. Por isso, se você estiver no meio dessa partida e começar a escutar um som bem alto de sirene, fique sabendo que é lá do foguete, beleza? E bom, manos, agora trocando um pouco de assunto, eu queria falar sobre o Halloween. Todo mundo sabe que já estamos no mês de outubro, ou seja, vários itens de Halloween vão começar a aparecer na loja de itens. E olhem só que detalhe interessante para quem gosta da skin do Skull Trooper, o famoso Caveirão. No ano passado, ele voltou na loja depois de muito tempo, exatamente no dia 10 de outubro de 2018. E isso mesmo, um ano atrás, exatamente a skin do Caveirão retornou à loja. E, manos, hoje é dia 10 de outubro, ou seja, quem sabe hoje a skin do Caveirão pode voltar à loja também. E para quem não está ligado, a última aparição dessa skin na loja foi no dia 1 de novembro do ano passado, ou seja, faz quase um ano que a skin não volta à loja. Quem sabe ela pode estar voltando hoje à noite, né? Claro, nada confirmado por enquanto, é apenas uma especulação. Mesmo assim, se você gosta dessa skin, fique ligado na loja hoje à noite, ok? E, manos, agora eu quero falar sobre uma parada que eu não comento há muito tempo aqui no canal. Sobre o Bunker, exatamente. O Bunker, que se eu não me engano, foi adicionado no mapa do jogo na terceira temporada, e desde então, nada aconteceu com ele. Tipo assim, desde que ele foi colocado no mapa, muitas pessoas pensaram que ele ia ter a ver com a história do jogo, afinal, o Bunker tem que ter algum motivo de ter sido colocado no mapa, tá ligado? Só que, manos, desde a terceira temporada, nada aconteceu com ele. Eu já comentei no canal, né, várias teorias da comunidade que ele poderia ter alguma relação com a história do jogo, mas até hoje, não aconteceu absolutamente nada com esse maldito Bunker. E o que eu achei mais estranho, é que na sétima temporada, se eu não me engano, eles adicionaram no mapa, um Bunker lá no Bioma da Neve. E teve até aquele pequeno evento ao vivo da galera destruir uma grande rocha do Bunker, pra o Bunker aparecer no mapa. Então a galera pensou, bom, agora finalmente o Bunker vai ter algum significado. E desde então, nada aconteceu com aquele Bunker também. Ou seja, temos dois Bunkers no mapa há um bom tempo, e não aconteceu absolutamente nada com eles até hoje. Só que olhem só que interessante, todo mundo sabe, né, que uma teoria muito comentada, é que o mapa vai ser totalmente destruído, que na próxima temporada, vai ter um mapa totalmente novo. Então quem sabe, essa é a última temporada dos Bunkers nesse mapa aqui. Por isso, tem uma teoria da comunidade agora, que os Bunkers vão ter uma participação no evento ao vivo no final dessa temporada. Essa é literalmente a nossa última esperança com relação aos Bunkers. Você acha mesmo que eles podem participar do evento ao vivo do final dessa temporada? Eu particularmente não acredito nisso, porque os Bunkers já me decepcionaram demais. Eu já comentei no canal muitas teorias que eu acreditava mesmo que os Bunkers iam participar na história do jogo até hoje. Nada aconteceu com eles, por isso eu acho que eles não vão participar agora, tá ligado? Mesmo assim, comente aí se você acha que seria bacana os Bunkers participar agora do evento final ou não. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo, é sobre as mudanças que aconteceram no mapa ao longo dessa temporada X. Nessa última semana, eu postei lá no meu Twitter e no meu Instagram, é essa imagem aqui, em que eu separei as novas novidades no mapa durante essa season. Olhem só, na primeira semana, chegou no mapa Cidade Torta. Na segunda semana, voltou Via do Varejo. Na terceira, eles destruíram aquele campo de futebol coberto e colocaram no mapa aquela pequena cratera com os consumíveis bugados. Na quarta semana, chegou lá no bioma de deserto Pandora, que ficou por tempo limitado, mas que muita gente gostou. Na quinta semana, voltou ele flutuante, que trouxe de volta no mapa o Cubo Kevin também. Na sexta semana, tiveram duas grandes mudanças. Uma delas foi a volta do Bosque Gorduroso e a outra a volta do Lamaçal, só que misturado agora com o Paris das Palmeiras, chamado agora de Lamaçal das Palmeiras. Na sétima semana, chegou lá na Cidade Torta, Gotham City, e na oitava semana, a última modificação no mapa feita nessa season foi a volta daquela pequena vila destruída lá no Parque Agradável, mas agora ela já está toda moderna, reconstruída, chamada de Subúrbio Estrelado. Então, ao longo dessa season, tiveram nove grandes novidades no mapa. Eu, particularmente, gostei muito mesmo do mapa dessa temporada X. Pra mim, foi um mapa muito diferenciado, muito dinâmico também. Eu sei que muita gente pode não ter gostado de certas áreas de fenda, como, por exemplo, lá na Cidade Torta, você não podia construir. Em Via do Varejo, o local voltou agora com os Monstros do Cubo. Lá no Bosque Gorduroso, agora tem aquela dança do taco. No Lamaçal das Palmeiras, agora, você pode se camuflar de objetos, enfim, são locais diferenciados, que eu sei que muita gente pode não ter gostado. Eu mesmo até não gostei de alguns deles, tá ligado? Mas, mesmo assim, acho que, no geral, o mapa dessa temporada me agradou bastante. E agora, né, que estamos perto do lançamento da próxima season, eu quero fazer essa homenagem, né, pro mapa dessa temporada. Então, deixe aí embaixo nos comentários se você gostou do mapa dessa season ou não. E também comente qual dessas nove novidades do mapa você mais gostou, né, que foi colocada aqui nessa season. Tipo assim, pelas minhas redes sociais, eu percebi que a galera gostou muito mesmo de Gotham City. Tipo, acho que 70% votou em Gotham City. Mesmo assim, eu quero saber aí as opiniões de vocês agora, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você acha que vai ter ou não, né, teasers anunciados pela Epic Games. Afinal, hoje é quinta-feira e a única coisa que eles colocaram foi um pequeno curta do Jones entrando no ônibus de batalha que eu mostrei nesse vídeo aqui. Então, comente na sua opinião a respeito desse videozinho, né, misterioso também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda demais. E mande pro amigo seu, né, que adora saber das novidades. E também pra aquele seu amigo, né, que adora skin no caveirão. Pra ele ficar sabendo que hoje é possível que a skin volte aí na loja. Pra ele ficar bem ligado, ok? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui!